No programa de hoje você vai conhecer um projeto que está reciclando o óleo comestivo. Aquele utilizado em casa, na cozinha, para preparar os alimentos e principalmente as frituras. E vai saber mais ainda como ele se transforma em tinta. O projeto coleta já milhares e milhares de litros em Puiabá. E só para você ter uma ideia, um litro de óleo é capaz de poluir um milhão de litros de água. E é o que você vai conhecer em detalhes hoje aqui na TV Indústria. Acompanhe a nossa reportagem. Marineide tem um restaurante há 21 anos no bairro Dom Aquino, em Puiabá. A maioria da clientela é de trabalhadores que adoram o seu tempero. Até pouco tempo, ela enfrentava vários problemas com o óleo que sobrava na preparação dos alimentos. Agora esse resíduo tem outra finalidade. Porque aqui é um restaurante que todos os dias tem movimento, né? Então a gente estava guardando o óleo de forma errada. E assim, na hora que ele me apareceu, falando desse projeto, eu abracei o projeto e estou aí contribuindo com o projeto da Maxi Guilherme. A coleta é feita no restaurante uma vez por semana. Os galões com óleo de cozinha vão direto para a indústria de tintas. Depois de aquecido o óleo por um reator, a resina é separada e serve de base para a fabricação de produtos. Muita gente nem imagina que eles tenham um produto na casa, eles que jogam fora. Aqui na empresa nós estamos reutilizando, fazer resina que vai poder futuramente pintar a parede ou a própria janela, a porta da pessoa. O óleo que ela descartou vira resina, vira tinta que está pintando a própria casa da pessoa. É nessa parte da indústria que é utilizada a resina para a fabricação de esmalte sintético nesses tanques. E toda a linha de produtos da empresa já conta com 60% da resina proveniente do óleo ecológico. Por mês a empresa recolhe cerca de 5 mil litros de óleo de cozinha. A maior parte vem de restaurantes como peixarias e também de alguns condomínios. O trabalho está apenas começando, mas a central de coleta organiza a agenda para buscar o óleo nas empresas e residências. Quem quiser participar da coleta liga no 3011 3050, que é o disco de coleta, que é a central, que aí eu anoto o endereço e peço o seu tabajara a fazer a coleta. A Baxfenil lançou a ideia há menos de um ano. O projeto já é considerado um sucesso. A meta é que toda resina que a indústria precisa seja retirada do óleo de cozinha. Há 20 anos no mercado, a Baxfenil investe nas ações de responsabilidade socioambiental, onde todos ganham com o óleo ecológico. Você tirar todo esse produto do meio ambiente, eu acho que a natureza ganha, todos os seres humanos que vivem na terra também ganham, né? Porque realmente esse produto contamina muito o nosso meio ambiente. Não tem condições. Nós temos que todo mundo trabalhar para o norte, para o rumo norte, para que todo mundo abraça essa causa, né? E após as empresas, porque isso é um custo alto para a gente, né? Então a gente tem esse compromisso. Então a gente precisa também que as pessoas apoiem o nosso projeto, pelo menos que nos apoiem, que comprem nossos produtos. É aquela questão de oferecer um produto para o consumidor também, que tem um outro conceito, né? Tem uma outra base. Outro conceito, exatamente. O pessoal está comprando um produto de alta qualidade, porém um produto que estava no meio ambiente, foi reciclado, e está voltando novamente, mas de uma forma reciclável, né? Reciclada. O óleo vegetal tem um alto poder de poluição. Afeta diretamente rios e mananciais. A empresa trabalha com a conscientização das pessoas para eliminar esse resíduo da natureza. Os participantes do projeto recebem um valor em dinheiro pelo litro de óleo recolhido, ou troca por cupons de compras. Atualmente, já existem mais de 500 pontos de coleta na Baixada Cuiabana. Todos saem ganhando, principalmente o meio ambiente, porque nós fazemos esse trabalho voltado também para o meio ambiente, uma vez que, como a gente pode observar, não são todos os óleos que nós recolhemos que serão aproveitados. Existem óleos que não dá para você reciclar. Isso não significa que nós não tiraremos esse óleo do meio ambiente, né? Esse óleo vai ser armazenado de forma adequada e destinado a quem de direito, ou fábrica de sabão, que pode estar utilizando esse produto, esse resíduo. E a parte que nos interessa, nós utilizamos como reciclagem. Todos saem ganhando com isso. Para conhecer esses e outros projetos, acesse o portal da FIEM e acompanhe a TV Indústria também pela internet. www.fiente.com.br Nós ficamos por aqui. Um bom dia para você e até amanhã.